Olá alunos, ao longo desta semana abordaremos quatro temas diferentes. Estaremos encerrando esta disciplina de física quântica, claro que esses temas, alguns deles são muito difíceis de serem abordados como teoria quântica de campos, mas a gente acha que é bom que o estudante tenha uma noção sobre do que se trata, porque a teoria quântica de campos é a teoria quântica mais sofisticada, mais importante no pequeno mundo, isso mesmo, nós vamos falar hoje de fenômenos quânticos microscópicos. Muito bem, nós queremos reforçar esse aspecto, é que tudo que ocorre no microcosmos tem uma explicação à luz da teoria quântica. Ali, exceto pela gravitação, as três interações fundamentais, elas podem ser descritas utilizando tão somente a teoria quântica, de forma que, vamos falar da relevância da teoria quântica, tanto no mundo atômico, claro que quando a gente fala do mundo atômico, estamos falando tipicamente dos átomos, não, mas os átomos são compostos por objetos menores ainda, como o núcleo, o próton, o nêutron, os quarks e assim por diante. Ou seja, nós estamos aqui falando de fenômenos que acontecem tanto no nível atômico, quanto no nível subatômico, esses níveis aqui, no nível atômico e subatômico ou no mundo atômico, tudo que se passa, nós só podemos explicar utilizando a teoria quântica, mas de uma maneira geral, a teoria quântica mais complexa que a teoria quântica de Campos é a única que a gente faz uso para descrever as interações envolvendo fótons, para descrever fótons. Em se tratando do elétron, do próton e assim por diante, na realidade nós temos duas teorias, duas teorias, a teoria quântica de Campos e a mecânica quântica. E a mecânica quântica se desdobra em duas, a mecânica quântica não relativística e a mecânica quântica relativística. Vamos daqui a pouco falar sobre a mecânica quântica relativística. Então, as partículas elementares, que são as menores estruturas, elas só podem ser tratadas de uma maneira correta quando a gente faz uso da teoria quântica de Campos. todas as partículas, o elétron, por exemplo, que é uma das melhores, menores partículas, veja só, o raio clássico do elétron é aproximadamente 2.8 vezes 10 a menos 15 metros. Estamos falando, então, da descrição das menores coisas possíveis. A gente vai falar depois um pouco a respeito da teoria quântica de Campos, onde a gente quantiza o campo em si. Que campo? Vamos discutir daqui a pouco. Muito bem. O fato é que nesse submundo é, na realidade, onde a teoria quântica é absolutamente essencial. Na verdade, quanto mais fundamental for o fenômeno envolvendo partículas, partículas compostas, núcleos, mais necessário se faz empregar a teoria quântica de Campos ou uma teoria quântica. Veja só como a gente procura estudar hoje os constituintes últimos do universo, promovendo colisões. Esse aqui é o grande colisor de Hadrons. É um laboratório que se prolonga ao longo de 27 quilômetros, aproximadamente. Aqui temos uma visão do interior desse grande colisor de Hadrons, onde o que se faz aqui é acelerar partículas, partículas, prótons e antiprótons, para que elas experimentem uma colisão. O problema aqui é entender esse fenômeno. Não é fácil, não. Colisão de prótons e antiprótons, essas colisões, elas são observadas utilizando grandes detetores. Aqui eu quero chamar a atenção para uma pessoa. De forma que essas colisões, elas são observadas em detetores. Então, são os fenômenos, hoje, que os cientistas procuram entender melhor. É a base de tudo que nós conhecemos. Mas são fenômenos que só podem ser entendidos à luz da teoria quântica. Numa colisão de um próton com um antipróton, ou numa colisão simples, nós temos uma partícula, uma segunda partícula que colide e começa, e temos uma partícula trocada. Todas as colisões acontecem assim, mediante trocas de partículas. E aqui, veja, eu tenho a colisão de um próton com um antipróton, e olha só, nós podemos ter como resultado dessas colisões 100 partículas, 200 partículas, às vezes milhares de partículas. Para a gente ter uma ideia de quão complexo é esse mundo subatômico, e a relevância da teoria quântica para descrever colisões, colisões de partículas. Esses são fenômenos, realmente, que nós procuramos entender, para a gente poder entender a estrutura íntima da matéria. Esses fenômenos de colisões, nós investimos bilhões de dólares para entendê-los. E são fenômenos que ocorrem no nível mais elementar, mais básico, mais fundamental. Aqui, por exemplo, eu tenho, utilizando a teoria quântica, a descrição de interação entre dois elétrons, colisões entre dois elétrons. Poderia ser um elétron e um próton, por exemplo, também. E essas colisões, elas se dão mediante a troca de partículas elementares. No caso da eletrodinâmica quântica, a gente entende colisões de partículas dotadas de carga, que é um fenômeno microscópico, mediante a troca de partículas. E o objetivo da eletrodinâmica quântica é descrever esses processos, e mais, calcular o que é denominado de sessão de choque de espalhamento. Agora, tem um outro fenômeno no mundo microscópico que é muito interessante e que aconteceu logo no início do universo. Aglomeração, aglomeração acontece muito no mundo microscópico, muito. Por exemplo, partículas podem se aglomerar formando partículas compostas. Aqui eu tenho partículas contendo três quarks, três quarks. Essas partículas recebem o nome de vários, três quarks. Partículas formadas a partir de dois quarks, aqui tem, partículas conhecidas como mesons. Esse é um fenômeno interessante, onde a partir de duas você forma uma terceira partícula, diferente das duas anteriores. Também, este fenômeno aqui só pode ser entendido à luz da teoria quântica, a formação de núcleos. Aqui nós estamos falando, como no caso anterior, de processos envolvendo as interações fortes. Essas interações são extremamente importantes para a gente entender a estrutura dos núcleos. E os núcleos foram formados logo no início do universo. Logo no início. Será que de três minutos depois do início do universo nós já tivemos esse processo de aglomeração. 400 mil anos depois, nós tivemos aqui, teve lugar o processo de um outro tipo de aglomeração, de partículas, partículas compostas como o próton e partículas elementares, como o elétron. De forma que aglomeração é um fenômeno microscópico e que requer o uso de uma teoria quântica para ser entendido. Ora, é claro que também podemos ter aglomeração de átomos formando grandes moléculas. O fato é que, a partir das menores coisas, prótons, formamos os núcleos, em seguida, isso do ponto de vista da história do universo, nós começamos a formar átomos, átomos, depois nós temos a formação de moléculas, e, claro, além de moléculas, podemos ter a formação de cristais, por exemplo, a matéria ordinária, como uma maçã, nessa sequência aqui. E, ao longo dessa sequência que temos aqui, que são fenômenos, fenômenos de aglomeração, é importante a teoria quântica. Praticamente, em todos os níveis que nós estivermos considerando, inclusive no estado sólido, olha que no estado sólido nós temos objetos macroscópicos, mas cuja estrutura, a rigor, nós devemos entender fazendo uso da teoria quântica. Agora, veja, nem todos os aglomerados, a gente precisa fazer uso da teoria quântica para entender a formação deles. Aqui eu tenho exemplos, os planetas, por exemplo, o Sol, e assim por diante, as estrelas, as galáxias. Porque aqui nós estamos falando de uma força que ainda nós não aprendemos a quantizar. Ou seja, não aprendemos a quantizar o campo gravitacional. Pena, nós não temos uma teoria quântica da gravitação. De forma que esses aglomerados e os fenômenos envolvendo a gravitação, eles são descritos muito bem pela teoria clássica. Eu não preciso da teoria quântica. É claro que no processo de evolução desses aglomerados, por exemplo, o Sol. Porque como o Sol emite luz é uma fonte luminosa, primária. Agora, para entender isso, aí precisamos da teoria quântica. Primeiramente, vendo o Sol como sendo um corpo negro, a uma temperatura próxima de 6 mil graus Kelvin, então eu preciso da teoria quântica. Mas eu também preciso da teoria quântica para entender os processos de fusão no interior das estrelas. Porque as estrelas, elas geram toda essa energia por conta da queima de um combustível preciosíssimo e que temos muito no universo, que é o hidrogênio. Então, para se entender os processos de fusão no interior do Sol, precisamos recorrer à teoria quântica. Por quê? Muito do que se observa em objetos agregados macroscópicos depende, como, por exemplo, o Sol, depende do entendimento de processos que ocorrem no nível microscópico. Fenômenos, portanto, no nível microscópico. O nível microscópico é tal que, para o seu entendimento, se faz necessário lançar mão de alguma teoria quântica. Pode ser a técnica quântica, mas, em geral, não. Em geral, é a teoria quântica de Campos. Quanto mais fundamental for o nível, mais necessário se faz a teoria quântica de Campos. É claro que as reações são fenômenos também interessantes que a gente pode observar. Aqui eu tenho uma reação envolvendo duas partículas, inicialmente, são conhecidas como W. E temos no estado inicial duas partículas e, no estado final, outras duas partículas. Outras, outras. Então, veja, esse tipo de reação só se entende à luz da teoria quântica de Campos quando fazemos uso do modelo padrão. Aquele modelo que descreve todas as partículas elementares fazendo uso do conceito de Campos. Porque é assim que a gente descreve as partículas elementares, todas elas, fazendo uso do conceito de Campos. É claro que temos também reações químicas. E aqui temos duas coisas. Algumas delas a gente pode entender utilizando a mecânica quântica. Aliás, se usa muito a mecânica quântica na química. Muito a mecânica quântica na equação de Schrödinger. Por quê? Porque a gente vai ver isso depois. É porque os elétrons não têm uma velocidade muito grande, muito próxima da velocidade da luz. Então, a gente pode utilizar a mecânica quântica. Agora, é preciso, no entanto, no futuro, eu acho que a gente vai entender isso. Por exemplo, uma reação de combustão, como essa aqui do metâneo, que, em geral, se escreve mais energia. O que a gente vai entender algum dia é que essa energia aqui, na verdade, ela é levada pelos fótons. Entender quantos fótons são gerados num processo de combustão. mas, olhando no nível microscópico, se deveria calcular ou entender quantos fótons são produzidos durante esse tipo de reação. Em geral, ela é descrita assim, como eu estou dizendo. Toda a reação química, energia mais A mais B, indo em C mais D. Ou, como aqui, A mais B, indo em C mais D, mais energia. Aqui temos processos, reações que liberam energia. Aqui, agora, vou falar de um fenômeno belíssimo, incrível, sem qualquer correspondente clássico. Trata-se do decaimento das partículas. Mediante esse fenômeno microscópico, uma partícula repentinamente desaparece. Ela desaparece, como é o caso aqui, do quark D no interior do nêutron. Esse quark desaparece rapidamente e dando lugar a um outro quark, que é o quark up, e ainda por cima um neutrino do elétron, que é uma partícula, e o elétron. Ah, fantástico! Um fenômeno quântico. Algo desaparece. Do nada. Um quark dá lugar a outro quark, mais duas partículas. E isso aqui é responsável pela transmutação dos elementos, dando lugar à radiação beta. Beta. Que é uma coisa que observamos, na verdade, até mesmo como um fenômeno macroscópico. Mas ele acontece porque repentinamente nós temos antes um nêutron que se converte num próton, como temos aqui. Um nêutron se converte num... Com isso, nós temos a transmutação... Muda o elemento químico, porque ele tem um número atômico a mais, mais um. Então, a matéria, na verdade, ela é instável. Não, felizmente. É por isso que estamos aqui, afinal. Mas são poucas as partículas estáveis, essas que duram para sempre. O elétron, que sorte, hein? Próton, o fóton, o nêutron, não. O nêutron também desaparece rápido, 15 minutos, mais ou menos. O fato é que é curioso, porque as demais partículas, isso é um fenômeno fantástico, as demais partículas duram muito pouquinho, 10 a menos 7 segundos, 10 a menos 5. Então, esses processos só podem ser entendidos à luz da teoria quântica. Mas eles são observados como um processo de transmutação de elementos. Um elemento se transmuta, passa de um para o outro, na realidade. É claro que, em uma unidade, dizer, há outro fenômeno fantástico, importantíssimo no dia a dia, mas ele ocorre muito, e a gente nem sempre se dá conta, que é a emissão. É a emissão de partículas, de uma maneira geral. Uma partícula dotada de carga elétrica, sendo acelerada, ela emite fótons. Fótons, fótons. Veja, aqui tem. Emissão de fótons. Um eletro repentinamente emite um fótono. É um fenômeno quântico. Pode ser entendido, a luz da teoria quântica. E, é claro, que também no átomo isso acontece. Mas é porque um elétron no átomo emite um fótono. É a radiação eletromagnética. Mas, a rigor, essa radiação eletromagnética é um fenômeno quântico. E a gente usa a teoria quântica até mesmo para prever quanto tempo um eletro fica nesse estado excitado ou num outro estado excitado. Aqui, para descrever esse fenômeno, temos que lançar mão da teoria quântica. Agora, veja só. Duas partículas podem desaparecer. Se aniquilarem. Um elétron e um pósitron. O pósitron é a antipartícula do elétron. Tem carga positiva. A gente vai comentar depois. Veja só. Partículas podem desaparecer também. Dando lugar, é claro, a uma outra partícula. No caso, um fóton. Esse é um fenômeno interessantíssimo. Interessantíssimo. É como se estivéssemos gerando energia. Claro, tínhamos energia. Estamos apenas transformando energia de uma forma em outra. E, eventualmente, pode acontecer do fóton gerar. Aqui eu tenho, então, um processo onde um elétron é aniquilado juntamente com um pósitron dando lugar a um fóton. Isto é um fenômeno. Este é um fenômeno importante, interessantíssimo. Mas pode acontecer também do fóton produzir pares. Pares é isto. Uma partícula e a sua antipartícula, é claro. Porque o fóton não tem carga. Para que tenhamos a carga total igual a zero, devemos ter aqui um pósitron e um elétron que tem cargas opostas. Então, este é um fenômeno. Uma partícula dá lugar a outras duas partículas. Muito bem. Este é um fenômeno que é muito importante. É curioso porque no interior do Sol, por exemplo, no interior das estrelas, estes processos que eu estou mencionando, eles são fundamentais para a gente entender o que acontece nos processos de evolução estelar. Fótons também podem ser absorvidos. Olha só. Um fóton chega e ele é absorvido pelo elétron. Aqui tem o elétron saindo e o elétron, claro, ganhou energia. Ganhou energia. Então, é um outro fenômeno quântico importantíssimo e descrito pela eletrodinâmica quântica. É claro que o elétron num átomo pode também absorver um fóton, por exemplo. É isso que acontece quando você tem transições de um nível de energia mais alto para um nível de energia, aliás, nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Esse é um outro fenômeno. Poderíamos chamar a existência de orbitais também de um fenômeno quântico. Na teoria quântica não existem, a gente não fala de órbitas. A gente fala de regiões onde, por exemplo, uma partícula numa caixa tem mais probabilidade de ser encontrada. Por exemplo, nesse caso, desse estado, fundamental, ela é encontrada mais aqui. No próximo nível excitado, ela é mais provável de ser encontrada aqui e aqui. No terceiro nível, ela é mais facilmente encontrada aqui, aqui e aqui. Sem chance de ser encontrada aqui e sem chance de ser encontrada aqui. Então, esse é um fenômeno. O fato de você ter uma probabilidade maior de encontrar uma partícula em certas regiões do espaço. Esse é um fenômeno quântico. Tunelamento. Nós já falamos do tunelamento. Na física clássica, se a partícula tem uma energia E, ela jamais será encontrada nessa região humana, que é proibida para ela. Mas, na teoria quântica, isso é possível e é um fenômeno também microscópico. Aliás, se advoga esse fenômeno como a origem do dequeimento alfa. Repentinamente, um bloco do núcleo se desprende dele e olha só, partículas alfa. O núcleo emite partículas alfa. Agora, o entendimento desse processo ou o entendimento desse fenômeno de decaimento do núcleo foi entendido como sendo associado ao tunelamento. Aqui eu tenho um bloco que ele é atraído por aquela parte. No entanto, existe uma probabilidade dele sair do núcleo. Então, existem vários modelos onde você evoca a ideia de que você tem aqui um potencial nuclear e agora você tem energia que não é suficiente. Mas a teoria quântica leva à possibilidade, essa é a teoria de Gamow, de você ter um núcleo ou uma parte do núcleo se desprendendo do mesmo. No caso, o núcleo de hélio 4, partículas alfa, portanto. Essa é a teoria hoje vigente. Claro que você pode ter emissão de radiação por parte do núcleo. Agora, para entender, você tem que usar a teoria quântica e descobrir que o núcleo não é muito diferente do átomo de hidrogênio, não. Sim, nós temos aqui níveis, níveis de energia, níveis de energia, só que esses níveis de energia, ele tem energia muito mais alta. Olha só, estamos falando aqui de milhões de eletrovoltos, milhões de eletrovoltos. Energia bem mais alta. E quando existe a transição de um nível mais alto para um nível mais baixo, o que acontece? O núcleo emite a radiação gama. É claro que a diferença de nível aqui é muito grande a energia. Consequentemente, temos aqui a produção de radiação gama. Temos outros fenômenos também interessantes, como essa experiência de Stern-Gerlach. A ideia aqui é o seguinte, a energia de interação com o campo magnético envolve um momento de dipolo magnético. e, consequentemente, como esse momento de dipolo magnético pode ter dois valores, então, se pode mostrar que se eu tenho um campo magnético não uniforme, por isso que está desenhado assim, não uniforme, nessa região, então, um elétron passando por aqui, ele vai experimentar a ação de uma força, no caso, dependendo do spin, a força é para cima ou a força é para baixo. Esse é um fenômeno curioso, que, por conta do elétron ter um momento de dipolo, ele pode, sob a ação de um campo magnético externo não uniforme, experimentar a ação de uma força, é isso que foi observado por Sternigela e essa é a expressão para a componente Z da força, a gente não vai dar aqui realmente os detalhes, mas você tem, então, uma força positiva ou então uma força que estamos chamando aqui de negativa, dirigindo ele para cima ou para baixo. Então, também temos aqui o efeito Ziemann, bom, isso aqui é um efeito interessante e ele está associado ao spin do elétron. O que é o efeito Ziemann? Sob a ação de um campo magnético externo aplicado ao átomo, se eu tenho um determinado nível aqui, sem o campo magnético, esse campo magnético ele vai acabar levando ao desdobramento dessa linha em três linhas, por exemplo, ou cinco linhas. Isso é uma demonstração inequívoca da existência do spin, mas é um fenômeno microscópico, o nível do átomo. É claro que se eu tenho esse espectro, um nível sem o campo magnético, na presença de um campo magnético, ele pode se desdobrar dependendo do valor do momento angular. Se ele for igual a um, ele se desdobra em três outros. Se ele for igual a dois, ele se desdobra em cinco. Esse é um fenômeno microscópico interessante. A gente pode lançar mão também da ressonância magnética para fazer diagnóstico. O que é a ressonância magnética? Bom, a gente não tem tempo para explicar isto, mas o fato é que na presença de um campo magnético, um núcleo, por exemplo, ou um próton ou um nêutron, mas esse efeito é menor para o nêutron, ele é tal que ele exibe dois níveis de energia, ele exibe dois níveis de energia. E é possível você fazer a transição de um nível para o outro ajustando a frequência de um campo que é aplicado ao material. E isso, então, nos leva ao uso desse fenômeno para efeito de diagnóstico. A gente não vai ter tempo, certamente, para entrar em detalhes, mas no mundo microscópico a teoria quântica impera. Não existe alternativa. Na realidade, às vezes, alguns acabam confundindo teoria quântica com o mundo microscópico. Não é bom fazer isso, não. O mundo microscópico é composto por partículas elementares e é claro que para descrever as partículas elementares, as partículas compostas, os núcleos, os átomos, as moléculas, é fundamental a teoria quântica. Pode ser tanto a mecânica quântica quanto a teoria quântica de Campos. É isso que nós estamos procurando reforçar. Esse mundo microscópico é um mundo muito dinâmico, muito interessante. É claro que a gente está aprendendo aos poucos a respeito desse mundo e os fenômenos que ele comporta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto